e aí pessoal do youtube mais uma vez mais um vídeo pra vocês aí vou dar umas dicas aqui sobre a bronca que eu peguei nesse caminhão nessa caixa vt foi socorrer ele ele tava ficando em simples tem hora que o motorista reduziu o câmbio e ele não voltou mais né ficou em simples às vezes fiquem simples às vezes fica reduzido e não sai ok eu vou dizer que algumas dicas né você pode fazer alguns testes e o que eu fiz né e o caminhão rodou em 700 quilômetros acho que na simples beleza então vamos ver só logo de início você vai identificar né se é porque você não está conseguindo reduzir ele nem deixar na simples ok logo de início a mangueira aqui é fina ela vem lá da alavanca de marcha ela é da reduzida né quando você está na caixa baixa na caixa baixa no caso na caixa simples quero dizer né a gente tá falando da redução e da caixa simples só isso o que acontece essa mangueira fina aqui ela fica mandando ar né conta conta na caixa simples quando botou na alavanca lá tá na caixa simples ela manda ar ok quando você bate a redução essa mangueira aqui ó ela não manda ar não tá bom fica sem ar então logo de início caixa simples vem ar essa outra mangueira daqui né eu fui logo os testes né para estar funcionando o botão sistema de embreagem né do ar aí essa daqui é do ar da embreagem pisou na embreagem tem que ter ar nessa mangueira aqui quando pisar embreagem se você pisar e não tiver que acontece você vai seguir a mangueira resumindo esse aqui já que esse daqui é um câmbio vt né um volvo fh o que acontece quando você debreia e não chegar nessa mangueira você vai lá na frente da cabine do volvo fh né eu vou mostrar vocês aqui rapidinho e depois eu vou explicar vocês depois sobre o câmbio do vt do volvo vm né que já é diferente o sistema ok sim mas logo antes disso é como estou dizendo aqui esse aqui é o pisar embreagem tem que chegar ok depois eu mostrar vocês nos dois caminhões chegar aqui quando pisa na embreagem o outro só contar na caixa é simples né chega a nessa mangueira o que aconteceu tava o sistema tudo correto tudo certo das mangueiras só que essa mangueira contar na caixa baixa é contar na caixa baixa tá mandando um ar tava entrando na válvula de redução que eu já já removi ela tô esperando chegar uma nova eu mostro a vocês a válvula de redução fica lá de cá do câmbio vt todos os câmbio vt ela sempre fica lá de cá removi ela quando ela chegar é a nova vou mostrar a vocês ela estava vazando pelo reparo dela né pela traseira da válvula tava vazando só que antes disso eu fiz logo o teste também né fiz testes fazer assim quando você bater a redução ou simples ela continuar vazando então a bronca pode ser às vezes até o reparo que fica aqui dentro aqui é o reparo da caneca que faz a reduzida só que eu para descobrir isso ou qualquer um para descobrir tem que fazer um teste você tem que pegar eu peguei essa mangueira daqui mesmo usei a própria mangueira né com parafuso né que fica até mais fácil coloquei ela por aqui por dentro né tirei a válvula do lugar e não tem os dois furos da válvula né onde vai entrar o ar eu coloquei é com carro com balão cheio né claro ela balão cheio e o caminhão desligado né fica mais fácil coloquei a mangueira e um furo o ar entrou e sai um pouco de ar por aqui só um pouquinho só certo eu gosto de ficar saindo um ar direto você bota a mangueira num lado só e quando sair a direto pelo outro furo direto mesmo sem parar mostra que o reparo da caneca que dá reduzida tá ruim para trocar seu reparo tem que remover o câmbio eu já tenho já uns vídeos aí mostrando como troca o reparo dela tá bom é pronto aí é só que tem hora que quando você bota um lado de cá né de um lado a mangueira de ar aí sair daqui sair daqui só um pouquinho só um pouco e para porque é a questão de descarga né porque digamos que o pistão está empurrando fazer simples quando você bota ar ele tem que voltar o pistão com o pistão volta é aquele vácuo de ar que sai pelo pelo outro furo beleza bom beleza eu fiz o que eu fiz eu fiz algum teste para poder o cliente fazer a viagem eu coloquei a arma coloquei a aqui em um desses dois furos quando eu coloquei a ele entrou para caixa simples né como eu consigo como é que eu sei que ele entrou para caixa simples lá no painel tem uma letra l é uma bolinha amarelinha com a letra l que quando tá na caixa simples né caixa simples o que acontece essa luz essa luz com a letra l ela apaga do painel apagou do painel caixa simples você pode colocar primeira segunda terceira transfere né para quarta quinta e sexta tranquilo pode fazer isso o cliente aquele rodou o motorista rodou 700 quilômetros desse jeito porque ela não salta por causa dessa válvula por causa dessa válvula aqui ó esse pressionador vou mostrar aqui tá por causa desse pressionador aqui ó esse pressionador ele que segura o garfo né o eixo que o eixo que foi reduzido e simples certo é ele que segura aqui é o conector e o sensor junto né para saber se tá na caixa reduzida ou simples né se você ver que a luz no seu painel tá com dificuldade algum defeito pode ser o sensor que que você pode ser algum pino daqui de dentro que com que fica junto com sensor ou esse pintar com desgaste ou sensor tá com defeito ou conectou a fiação para não tá acendendo o painel a luz e que quando tiver saltando de reduzida ou simples talvez possa ser a possa ser até esse pressionador aqui ó com muito desgaste na ponta dele beleza ou vazamento de ar na questão da transferência da reduzida né quando se reduziu tem algum vazamento na válvula de redução ou na mangueira dificultando pode ser isso também bom deixa eu ver aqui agora então é isso aí não se aperreio ele pode andar sempre na reduzida ou pode andar sempre na simples o importante é que ele tem um pressionador bom né esteja bom para segurar ela não salta não ok quando chegava nova eu vou só instalar no lugar vou fazer as ligações das mangueiras tudo certinho e não vai ter nenhum problema mais uma dica a válvula né a válvula de redução eu engato a mangueirinha nela só essa mangueira aqui engatada na caixa simples já chega aqui ó aí eu engato na válvula aí a válvula velha tava vazando já começou a vazar vazando por trás dela no caso o reparo estourada aí mandei comprar uma nova para estar no lugar tá bom agora se você colocar essa essa válvula aqui está lá no lugar e ela não tiver vazando pela traseira dela que eu vou esperar o cliente trazer a válvula para mostrar vocês onde está vazando antes disso vou mostrar vocês agora sobre os dois sistemas do volvo fh quando pisa na embreagem e do volvo vt certo do volvo vm que diga vm mostrar vocês dois sistema quando pisar embreagem está aqui quando você pisar embreagem vem ar para cá certo pode olhar a mangueira que a mangueira para lia para esse sistema aqui se faltar nessa mangueira vou mostrar vocês agora no fh o que vocês devem fazer pelo menos um pouco né aqui pessoal vocês estão vendo que válvula de pedal bomba de embreagem em cima na parte da bomba de embreagem é a válvula essa válvula ela é responsável para quando você pisa na embreagem ela manda ar para aquelas mangueiras mangueiras para aquela mangueira que mostrou vocês né aquela mangueira que mostrei agora é duas mangueiras que pega nessa válvula um ar contínuo que vem do balão certo eu sei que é um ar contínuo se você tirar a mangueira e nenhuma dessas duas tiver ar você vai seguir elas que e vai olhar quatro circuito no número 24 sem tá chegando o ar tá bom ou no 21 22 ver se tá chegando o ar ou olha no balão de ar se tem ar no balão tem que ter ar nessa uma dessas duas mangueiras tem que ter ar aí você engatou a mangueira do ar contínuo na válvula pisou na embreagem tem que sair ar para o outro lado se não tiver saindo ar pode ser a válvula com defeito também ela pode estar nova como for lembrando for remover né é bom que você funciona no caminhão que você já detecta qual é a mangueira que tem um ar contínuo beleza vamos agora olhar o vovo vm funcionamento dele bom pessoal esse daqui eu estou no vovo vm certo vovo vm 310 aqui é dois solenóide solta aqui fica de lado a bateria esses dois solenóide aqui pega três mangueiras um um é ar contínuo uma mangueira vai para o freio motor que é dois solenóide um é para o freio motor e o outro é para fazer redução da caixa certo então uma mangueira vem do ar contínuo vem ar contínuo que entra nela a outra mangueira vai para o freio motor que é de um desses dois solenóide aqui outro solenóide ele faz a redução do da caixa certo quando bata redução né aí ela libera ar que vai lá para para a válvula reduzida certo até até ali vou mostrar a vocês o que é que aciona né a redução dele aqui pessoal estou no pedal de embreagem do vovo vm se por acaso você pisar na embreagem né porque tem que sair tem que sair naquela mangueira grossinha né que eu mostrei vocês né que pega o parafuso da chave 14 tem que sair ar nela quando pisa embreagem se o seu carro for um fh você vai olhar aquele sistema do fh esse aqui é um vovo vm então quando você pisar na embreagem não tiver chegando ar naquela mangueira você vem logo olhar aqui você vem aqui você vai ligar a ignição é claro e vai ficar mexendo aqui e é esse estralo zinho aqui você vai pressionar e aqueles dois solenóide ali que eu mostrei que fica de lado a bateria um deles tem que armar tem que fazer alguma zoada uma zoadinha de fosse armando e desarmando se estiver armando e desarmando significa que o sistema elétrico está bom né o solenoide está bom a válvula que também está boa ok se vai chegando lá você vai ver essa mangueira da partida ou se não tem ar contínuo tem que ter ar contínuo naquele solenoide tá bom bom aí digamos você acionou e não está chegando lá não está acionando o solenoide você vai olhar que os conectores e vão olhar se tem algum defeito nesse nessa pecinha aqui tá bom a troca ela tem até aqui eu tenho uns cravo zinho qualquer coisa aí pessoal se eu souber claro também entre contato pelo zap né que é o 81 o ddd o número 9 95 51 10 94 então esse aqui ó ok lembrando se inscreva aí no canal pessoal não custa nada se você entrou só para resolver seu problema mas não tem bronca também eu agradeço por estar assistindo mas se inscreve não custa nada você vai só ajudar eu peço porque é minha obrigação pedir né se inscreva aí eu não faço vídeo de motor caixa de marcha diferencial válvulas né instalação de freio todo sistema tá bom conto com a ajuda de todos e tchau sim pessoal aqui ó como eu tava dizendo tá vazando por aqui essa mangueira fininha tá engatado nela né que eu tirei eu tirei a grossa ó deixei somente a mangueira fina né funcionou caminhão e ele na caixa simples tá vazando por aqui o ar ele vazar por aqui que é normal né e tá vazando a água também por aqui ó não pode vazar por aqui não com essa mangueira aqui na simples não pode não certo aí a volta tava com defeito chegou agora uma nova e vou instalar ela ela é simples de colocar só dá certo lembrando que pega as borrachinha aqui é ok só isso mesmo pessoal